Moça bonita, o que é que você tem? Mexeu mais que o normal com o coração, bebê Sou na Bahia toda, mas com tudo bem Vou dar um pedaço pra você, mas só um pedaço Meu mano, isso não funciona com essa mulher Tô mergulhado de cabeça, era só pra molhar o pé Ela falou que apaixonou, que eu boto fé Como não apaixona, né? Quem não me quer, o objetivo era só te pegar Fazer um love maneiro sem ter que me apegar Peguei você e o coração bateu E o que eu posso fazer se ele é mais forte do que eu Apaixonei Moça bonita, o que é que você tem? Mexeu mais que o normal com o coração, bebê Sou na Bahia toda, mas pensando bem Vou dar um pedaço pra você, mas só um pedaço Meu mano, isso não funciona com essa mulher Tô mergulhado de cabeça, era só pra molhar o pé Ela falou que apaixonou, que eu boto fé Como não apaixonou, né? Quem não me quer, o objetivo era só te pegar Fazer um love maneiro sem ter que me apegar Peguei você e o coração bateu E o que eu posso fazer se ele é mais forte do que eu Apaixonei Nem deu tempo de chamar Só me apaixonei Meu Deus, acho que eu tomei Apaixonei Nem deu tempo de chamar Só me apaixonei Meu Deus, acho que eu tomei Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Amém